Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês mais uma boa opção aqui ó um grande inversor 2000 watts nominal 4000 watts pico mais interessante aí aí estoque Brasil nas opções tanto de 12 volts 60 Hertz quanto 24 volts 60 Hertz seiscentos e noventa e sete reais mais o frete no inversor de dois mil real nominal e quatro mil pico um estoque no Brasil você não vai pagar taxas aí de importação como você já sabe um inversor de peso por um preço incrível frete aí saindo do Brasil entrega rápida temos aí essa versão aqui em 110 volts com entrada aí nessas duas tensões e na descrição do vídeo a gente deixa outros links dos modelos mais potente aí também do de quatro mil oito mil quatro mil nominal oito mil pico também tem a versão de mil nominal 2000 pico tem algumas opções aí nos links da descrição do vídeo de saída 110 e 220 volts e a dica é quando você abrir o link aí chegar primeiro clique aqui no Brasil que aí ele vai dar as opções que estão disponíveis para envio no Brasil clicou no Brasil aquele mostra 12 e 24 volts 60 Hertz aí já tem aí qualificações do pessoal que comprou que achou muito bom porque o inversor desse preço senoidal pura 60 Hertz estoque no Brasil e aí você olha aí na lista tem várias opções desse fabricante aqui e toda vez que a gente achar os inversores senoidal pura 60 Hertz estoque no Brasil a gente vai trazendo aí as variações para vocês conferirem e não perderem algumas opções de obter bom inversor com preço excelente veja que o inversor aí vendido em alguns sites nacionais prometem tem 1.200 watts nominal e se em média 1.200 mil e 300 reais mais o frete aqui você tá falando de inversor 2 por 4 ou seja 2 kilowatts 2000 watts de nominal 4 pico ou praticamente metade do preço aí e desses anunciado em alguns sites nacionais também tem a lista aí na descrição do vídeo com todo o material e os grupos de desconto nesse grupo de desconto vai material de energia solar e vai promoções que chegam para o canal alguns produtos como teve sonoff aí que é medir vendido em média de 40 50 às vezes 60 reais no canal a gente conseguiu aí um link com desconto foi vendido a 13 reais com frete praticamente grátis e acabou rapidinho ou seja tem materiais de energia solar e tem itens de geral quem quiser clicar e verificar promoção clica quem não quiser ver o material que não é só lá só é deixar passar direto não precisa clicar em tudo que a gente joga no grupo beleza